E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu peço pra você que, por favor, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, se quiser dar uma força maior ainda pro canal, o Pix estará rodando aqui embaixo, que é o loja canal do Negão, arroba gmail.com. Todos os dias eu leio o seu Pix aí no final, te agradecendo. E aí, amor? Isso mesmo, Alessandro. Vamos falar aqui sobre o Zema. Tá sendo alvo do Superior Tribunal de Justiça, por algumas falas dele, em relação ao 8 de janeiro. Então, vamos dar uma... Vamos receber o parça aí, que depois eu vou explicar pra vocês direitinho qual foi a fala exata do Zema que gerou esse pedido aí, essa interpelação judicial. Os caras já estão querendo fritar o Zema, né? Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o canal de humor aqui, de humor político, que zoa todo mundo, que zoa os políticos e suas celebridades. Eu queria pedir pra você que, por favor, dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Aqui tem muitas paródias, tem muita piada. Vem aqui nesse último vídeo aqui, ó. Colar de boas notícias? Faz seu comentário. Seu comentário é muito importante para que o Paracleto possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Paracleto, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? É, Alessandro. Vamos lá ver o que tá acontecendo, que fala que foi essa do Zema. Vou até dar pra você ler a fala dele, mas primeiro eu vou te dar o contexto aqui. O Zema, Zema, Zemador. Zema, Zema, Zemador. Puxa o papo do vovô. Corta o papo do vovô, não é? Zema é alvo do Superior Tribunal de Justiça por falas sobre 8 de janeiro. O governador mineiro disse que as autoridades teriam sido beneficiadas com atos de vandalismo em Brasília. A interpelação judicial, medida preparatória para a futura ação penal, foi encaminhada pelo ministro Humberto Martins para o STF. Em entrevista à revista Veja, Zema teria afirmado que as... Vou te dar aqui aspas pra você ler essa parte aqui. O que ele falou? Vamos lá. As autoridades trabalharam para que os ataques ocorressem, de forma que, colocando-se na posição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Exatamente. Segundo o STJ, as afirmações do chefe do Executivo Mineiro não teriam base em provas. No mínimo, configura um crime de calúnia. Eu acho que é a primeira vez aqui... E o Marcos Duval? O Marcos Duval, ele praticamente fala isso. Só que ele ainda apresenta documentos. Mas ele não causa... E aí, como é que faz? Mas ele não é um potencial presidente. Como é que faz com o Marcos Duval? Ele não tem crédito aí com o povo mineiro aí, que pode... O Marcos Duval, basicamente, falou isso daí. Pode tirar a cadeira do poder de muita gente. Ainda jogou na mesa uns documentos, assim, ainda, pra quem fala assim, Marcos Duval, tá de sacanagem? Aí ele jogou e falou, não, tô não. Aqui, ó. Pá! Aí jogou uns documentos na mesa, assim. E agora, como é que faz? Eu que te pergunto. Vou te contar uma parada, viu, mano? Acho que é exatamente o que a Cleide falou. Tá ligado? Tipo assim, a partir do momento que o cara tem... Como o Marcos Duval não tem... Tá ligado? Não tem nenhum... Tipo assim, você olha e fala assim, e aí, Marcos Duval, será que você pode ser presidente? Não, não posso. Então, caga porque ele estiver falando, tá ligado? Agora, no caso do Zema, entendeu? Que ganhou em primeiro turno lá em Minas Gerais, entendeu? Que deu uma boa alavancada aí, e já tá com o nome na... na corrida presidencial, apesar dele não ter colocado, mas a gente já tá colocando, já tá com o nome na casa de apostas, tá ligado? Então, aí isso acontece com ele aí. E não vai ser só ele não, nego. O Tarcísio daqui a pouco vai estar mesmo, só que o Tarcísio tá mais malandro com as palavras. Tá ligado? Sim, o Tarcísio é malandro. O Tarcísio tá malandro com as palavras. O que eu acho que vai acontecer com o Tarcísio é o seguinte, vai acontecer um certo... apagamento, vamos dizer assim, vão apagar o nome Tarcísio dos... Da imprensa? Da imprensa. Por exemplo, a Cleide até comentou comigo esses dias, falou, caramba, já resolveram tudo lá no litoral norte? Aí eu falei, não, ainda não, o chicote ainda tá estralando lá, os caras tão arrumando. Ele falou, por que não se fala mais nada? Eu falei, pois é. O que tá acontecendo com o Tarcísio agora é uma espécie de apagão, apagão do nome Tarcísio. Reparou que tem uma semana que você não ouve falar do Tarcísio? E tem ações que estão sendo feitas lá, né? As ações estão sendo feitas lá. Ou seja, ao invés do cara chegar e sentar madeira no Tarcísio, o que eles perceberam assim, mano, não vai valer a pena sentar madeira. Vamos apagar. Fingir que ele não tá fazendo. Vamos fingir que não existe, vamos fingir que não aconteceu um desastre lá, vamos fingir que ele não tá lá. Ao invés da gente ir lá toda hora batendo esse martelo, batendo essa tecla, vamos esquecer. Tá ligado? Ah, o Nicolás falou tudo aqui, ó, Nicolás Oliveira. O Tarcísio tomou um chá do Umbã da imprensa. Mas é, tanto que quando a gente faz vídeo aqui falando do Tarcísio, bomba. Bomba. Porque as pessoas estão querendo saber o que ele tá fazendo e ele tá fazendo muita coisa. Então, eu acho que é isso mesmo, é o chá do... Tá tomando, tomou um chá do Umbã. O chá do Umbã aí da imprensa, mas assim, difícil apagar, né? O Tarcísio tá trabalhando, né? É isso aí. Trabalho é assim mesmo. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Dirigindo Pela América. Olha só que legal. Esse canal aqui, que mostra muitos picos aqui, lá nos Estados Unidos. Esse daqui é o canal que vai te deixar muito informado do que acontece lá nos Estados Unidos. e eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal Dirigindo Pela América. Faz o seu comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Dirigindo na América, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. É nó...